Mentira! Maria? Maria? Bom dia! Bem-vinda às 10 surpresas da Toia! Bom dia! Feliz aniversário! Vamos começar o dia? Então, hoje o dia vai ser de surpresas. São 10 anos. 10 surpresas para a Toia! E toda surpresa você abre e descobre o que vai ter. E lê o que vai ser. Surpresa na cozinha. Surpresa na cozinha. O que será que se espera na cozinha? Não sei, gente. Vamos lá ver. O que você acha que está esperando na cozinha? Eu não sei. Eu não tenho ideia. Então, vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva! Viva! O que desejo? Daqui gente, nós já estamos no carro. Sim! E lá vem a segunda surpresa do dia, gente. O que será, Maria? O que será, gente? Aí... O papãozinho, gente. Café da manhã no Magic Kingdom. Eita! Bora comer o waffles do Magic Kingdom? Vamos! Vamos! Estou muito animada, gente. Vamos no waffles do Magic Kingdom. Então vamos! Bora! Maria, como o dia é especialmente seu, você escolhe tudo. Nós vamos de quê? Monorail ou de barco? De barco, gente. Vamos lá. Então, bora lá. E aí, Maria, animada? Sim! Faz surpresa, será que te aguardam hoje? Não sei, gente. Estou muito curiosa, mas também estou muito animada. Não sei, gente. E aí, Maria, vamos comer o waffles? Hum, gente, eu troquei de ideia. Eu quero comer pipoca para o café da manhã. Meu Deus do céu! Como é? A gente pode pegar os waffles depois. A escolha dela? Ela pode escolher qualquer coisa para o café da manhã. Vai ser pipoca? Sim, gente. Talvez a gente pegue o waffles depois. Mas eu quero pipoca. Então bora lá comprar. E aí, Maria, está gostosa a pipoca? Sim, gente, está muito bom. Gente, pensa bem como é bom fazer aniversário. Escolher pipoca para o café da manhã. Que coisa boa, hein? Sim, gente, está muito gostoso. E o waffles? Picolé. Picolé. Maria, está preparada para a próxima surpresa? Sim, estou muito animada. Abre aí e conta para a gente. Almoço no Bjorgast. Gente, o almoço vai ser lá no Bjorgast, que é o restaurante da Bela e a Fera, que é muito legal. E tem muito tempo que eu não vou lá. Estou muito animada. Está morando lá? Vamos. Gente, a gente chegou e olha quem a gente encontrou. Então vamos comemorar? Sim. Beijo. Gente, olha o restaurante. Que bonito aqui de dentro. Essa daqui é tipo se fosse a janela. Que bonito. É tipo... Gente, a Fera, olha lá. Gente, a Fera veio aqui dentro. Que legal. Olha que bonito ele é aqui dentro, gente. Gente, aqui nesse lugar do restaurante tem a rosa. Olha lá, é bem ali. Gente, ela está muito longe, mas não tem como a gente ir lá. Tem uma mesa bem na frente. Mas olha que linda. E essa sorte, gente, é difícil ir lá dentro do castelo também, porque essa é no ponto que tem lá. Gente, está muito escuro aqui. A gente está com medo de acender o flash. Estou com medo da gente reclamar. Gente, estamos indo para outro lugar. Lá atrás era o lugar da rosa e agora estamos indo para frente. Porque tem um lugar com a Bela e a Fera rodando. Gente, olha a Bela e a Fera rodando aqui. Que legal. E aqui tem um monte de quadros nele. Gente, chegou a nossa entrada. É uma comidinha que vem antes da comida mesmo. Aí tem frutinha, feijos, morango, gente. Morango, nem dá para ver direito porque a folha é muito grande. A folha é morango. Está aí. Muito fofinho. E olha esse, gente, o copo. Muito fofinho. Ele é mini copo, gente. Muito bonitinho. Amei. Gente, a nossa comida chegou. A minha é macarrão. E a minha é carvão. Macarrão e carvão. É, gente. Parece que a dona está até combinando. Mas você quer carvão. É, vem batata extra e esses negocinho verde. Eu não sei o que que é. Está sabendo legal. Lota. É, agora a gente vai comer. Olha, uma rosa. Gente, eles me deram aqui como que é meu aniversário. E aí, aqui é um formatinho de Mickey que pode comer. Isso daqui é para você pintar a caneca. Você pode pintar. Você pode comer tudo que está nesse prato, menos o pincel. E a gente já está pintando aqui a xícara. A xícara é chocolate branco. Então pode pintar aí. Menos o pincel. E aí, Maria, tem muita coisa bonita aí? Sim, gente. Olha essas meias que bonitas. Eu amei essa. Essa aqui é muito fofa. É muito lindo. Essa loja é muito linda. Gente, vamos para a próxima surpresa? Sim. Vamos lá, gente. Vamos ver o que vai ser, hein? O que será? Vale um presente na loja da Disney. Gente, eu vou poder escolher uma coisa daqui dessa loja. Gente, vale um presente na loja da Disney. Ela vai poder escolher qualquer coisa que ela quiser. E aqui tem muita coisa linda, hein? Sim, eu acho. Então vamos procurar? Vamos. Estou muito animada. Gente, eu quero olhar nas peluzas para ver se tem algum stitch grande. Tem um stitch que eu amo, que eu estou querendo faz bastante tempo. Que é grandinho, gente. É um gigante, na verdade. Você vai ver esse tamanho aqui? Aqui, ó. Yes. Eu acho que é esse tamanho. Mas tem muito tempo que eu não vejo ele vendendo. Então vamos ver se tem agora. Gente, o único stitch que tem é esse daqui, que é o rosa. É o rosa. Não é o grandão que você está querendo, né? Mas ele é bem lindo. Está até combinando com a sua roupa. É mesmo, gente. Que fofo. Ele é lindo. Então, gente, agora eu vou pensar o que é alguma coisa que eu estou querendo bastante na loja da Disney. Gente, eu estou na dúvida de pegar o esse mini stitch e a roupinha. Ou pegar esse copo, que é de 50 anos, da Disney. Olha que lindo. Gente, eu amei muito os dois, mas eu estou com dúvida. Gente, eu acho que eu ia usar mais esse. Mas esse daqui também é muito fofo. Eu estou com muita dúvida. Dois mil anos depois. Gente, a minha decisão vai ser o stitch e a roupinha dele. Esse é o meu escolha. Olha, até o roupa turu. Sim, gente. E a roupa turu. Aqui, ó. Agarra aqui. É o imã. Ah, ele é o imã. Que fofinho, gente. Eu gostei bastante da minha decisão, gente. Quando chegar em casa, eu vou colocar a roupinha nele. E, gente, quando chegar em casa, eu vou começar a desenhar isso. Acabamos de sair do parque. Estamos aqui. É um lugar que tem bastante lojas. Tem uma loja de roupa. E eu não sei onde a gente vai agora. Porque... Lá vem a próxima surpresa. Eu sou muito animada. O que será que temos aí, gente? Tendrão. Vale um presente no Target. Epa, gente. Eu vou poder escolher qualquer coisa, mas só uma. Do Target. A gente está aqui. Bora lá? Vamos. Vamos ver se vai ter coisas legais. Sim. Já que eu saí do barulho, eu vou te dar um desço da mão. Olha, gente. Que fofo. Muito bom. Muito bom. Amei, gente. Agora vamos lá ver o que eu vou escolher. Bora lá. Vou começar aqui. Gente, eu escolhi esse jogo aqui. Que você desenha no ar. E aí vai aparecer na TV o que você está desenhando. Mas as pessoas que estão jogando com você vão ter que adivinhar antes de você terminar de desenhar. É aqui. Você desenha a pista e as pessoas têm que descobrir, né? Sim. Gente, será que isso funciona? Será, gente? É novo. Eu nunca tinha visto esse jogo antes. Nem eu. Parece divertido. Parece, gente. Então, esse daqui é o que eu vou escolher. Gente, voltamos aqui no carro. E vamos para a próxima surpresa. Vamos lá, gente. Qual será a próxima surpresa? Escolha o seu jantar. Meu Deus, gente. Eu vou poder escolher um lugar para a gente jantar. Gente, ela vai poder escolher o jantar. Quer dizer, qualquer coisa que ela quiser comer agora para jantar. Não, eu sou muito animada. Não sei. Tive uma ideia. Eu vou escolher um McDonald's. Ai, meu Deus. Sobrou um McDonald's, gente. Sim. Para jantar. Então, bora lá? Sim. Sim. Gente, eu pedi um Oreo McFlurry. Que é um sorvete com pedacinho de Oreo. E um cheeseburger, gente. Eu amo esse sorvete. Eita, que vamos aproveitar, hein? Bora aproveitar, hein, gente? Sim. Que não é todo dia que se faz 10 anos. Muito bom. Gente, as surpresas não param. Vamos lá para a próxima surpresa. Maria. Eva. Mais surpresas. O que será que temos? Estou muito animada. O que é isso? Gente, vale um presente na Amazon. Meu Deus, Maria. Você já sabe o que vai escolher ou ainda tem que pensar, pesquisar? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Tem que pensar? Sim. Então, vamos lá dar uma pesquisada. Gente, eu escolhi e demorou um pouquinho. Eu estava bem em dúvida, gente. Porque tinha um monte de opções. Mas eu escolhi um aqui que é para colocar no quintal. Para ter uma brincadeira diferente. E é bem divertido, gente. Parece ser bem legal e é bem bonito, gente. Que eu amei. Eu quero mostrar aqui para vocês. Gente, olha esse infável. Aqui é o Flamingo. O escorregue dele. Que não tem uma aguinha caindo. A mini piscininha. Aqui é... Ixi. Aqui é o mini pula-pula. Olha que legal. E aqui embaixo é a piscininha. E também tem esse flash de água. Que você já pode jogar água na pessoa que está descendo aqui. Muito legal. Gente, depois que chegar eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer bastante vídeo. Essas coisas assim. Então fiquem bem ligadinhos aqui. E lá vai mais uma surpresa. Porque as surpresas não param. Vamos levar para ela. Maria! Eba! Olha o que temos. Escolheu o filme que a gente vai assistir hoje? Hoje é a próxima conta! Sim. Gente, é todo esse jornada de semana. A gente monta um cineminha e a gente escolhe um filme. E hoje eu vou escolher esse filme! Já sabe qual vai ser? Já tem algum em mente? Eu tenho dois. Dois quais? Encanto ou Jument? Então bora lá? Vamos! Gente, o filme escolhido foi... Encanto! Gente, eu vou escolher esse filme ali. Dá para ver a tela? Está no encanto. Eu já estou aqui com a minha pipoquinha. Prontinha para assistir. Gente, e as surpresas ainda não acabaram. Temos a penúltima surpresa. E vamos lá levar para ela. Vamos ver se ela vai gostar. E as surpresas ainda não acabaram. Vamos ver, hein, gente? Vamos ver se ela vai gostar dessa. Vale um presente. Vale um presente na Paxon! Eu estou muito animada. Eu amo muito essa loja da Paxon. É muito tempo que eu não vou lá. E é uma loja de roupa que a Maria gosta muito de comprar lá, gente. E ela vai poder lá escolher a roupa que ela quiser na loja. Vamos lá? Vamos! Gente, agora a gente vai para a última surpresa. Que é uma surpresa muito especial. Que eu acho que a Maria vai ficar muito, muito feliz, gente. Vamos lá para a última. Maria! A última surpresa. Calma, calma, calma. A última. É muito, muito especial. E eu acho que você vai ficar muito feliz. Gente, eu estou nervosa. Mentira! Verdade! Você está brincando? Não, é verdade! Gente, vale uma festa neon! Uuuuuh! Pai Deus! Gente, não vai ser só eu a minha festa. Vai ser uma festa dupla. Com um participante bem, bem especial. Você está surpresa com isso, Maria? É uma festa em dupla! Sim, gente! Estou muito animada. E se vocês querem saber quem é que vai ser que vai ter a festa comigo, se inscrevem aqui para vocês curtirem essa festa comigo e não perderem nadinha. Gente, estou muito feliz! Estou muito animada! Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe bastante like, se inscreve, ative o seu link para os seus amigos e beijinhos até... E até a festa! Até a festa! Quem será, gente? Quem será essa aniversariante surpresa? Que vamos ser duas aniversariantes. Quem será? Será? Tchau! Tchau!